Vamos lá então, a nossa resolução de hoje, começando aí com a questão da EPICAR de 2018, que está na página 18 aí da nossa postila. A figura a seguir é um pentágono regular de lado 2. Essa figura aqui já está projetada aqui, é um pentágono regular. Perceba que eu já coloquei 2 em todos os lados. Os lados e os ângulos são iguais. Ele fala, essa informação é importante aqui, o triângulo BDC é semelhante ao triângulo BCP. São semelhantes. Quer saber qual é a medida AC, uma das diagonais do pentágono regular. Todas as diagonais são iguais, já que ele é regular, tudo é igual. Os ângulos são iguais, os lados são iguais, as diagonais são iguais. Qualquer diagonal que eu achar vai ter a mesma medida. Beleza? Agora vamos começar então a brincadeira. Se esse Paulino não é regular, sabemos que os lados são iguais, mas que os ângulos também são iguais. E aí a gente já tem condições de saber quanto mede cada ângulo do pentágono. Se é um pentágono, vamos relembrar aqui que a soma dos ângulos internos, para quem não lembra, é 180 graus que multiplica N menos 2. N é o número de lados. Como são 5 lados, então eu vou ter 5 menos 2 dá 3. Soma dos ângulos internos vai ser igual a 180 vezes 3, que vai dar 540 graus. Os 5 ângulos juntos, a soma dos 5 ângulos dá 540. Como eles são iguais, como é que eu faço para achar a medida de um ângulo só? Eu vou pegar os 540 e vou dividir para 5. São 5 ângulos. Vai dar o quê? 108 graus. Com isso a gente sabe que cada ângulo interno aqui mede 108 graus. Isso vai acontecer em todos eles. Beleza? Porém, precisamos entender o seguinte. Esse ângulo aqui de vértice B todo mede 108. Olha para o triângulo que eu vou destacar aqui agora, olhando para a figura, senão você não vai entender depois. O triângulo ABC. Esse triângulo aqui é um triângulo isósceles. Concorda comigo? Porque aqui é 2 e aqui é 2. Esse ângulo todo é 108. Ficou 72 graus para esse ângulo, que é igual a esse ângulo aqui. 72 dividido por 2 vai dar o quê? 36 graus aqui. 36 graus aqui. Haja vista que o nosso triângulo é isósceles. Beleza? Agora é importante perceber que isso aqui é uma diagonal. AC é uma diagonal. Mas BD também é uma diagonal. E esse ângulo aqui também é igual a esse. Ou seja, aqui é 36 graus e aqui também vai ser 36 graus. Olha que interessante. Tudo é 108. Se eu tenho 36, quanto é que falta para completar o 108 aqui em cima? 72 graus. 72 mais 36 dá 108. Opa! Se aqui é 36, aqui é 72, a soma desses dois dá 108. 108 para 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Esse ângulo aqui também vai ser 72 graus. Beleza? Ó, 36 mais 72 mais 72. Certinho. Agora, o que é que a gente chega a observar nesse momento? Que esse triângulo aqui, ó, é um triângulo isósceles. Então, se aqui é 2, aqui também será 2. Triângulo isósceles. E aí é exatamente o pulo do gato para conseguir resolver essa questão. Porque agora, olha só o que é que ele vai dizer. Ele vai dizer que o triângulo BDC, que triângulo é esse? Aqui, ó. B, B, C. Esse triângulo aqui, ó. É semelhante ao triângulo BCP. Cadê o triângulo BCP? B, C, P. Eu não coloquei aqui, mas se você olhar para a figura, é esse ponto aqui, ó. BCP. E olha que interessante. Não é isso mesmo, né? Deixa eu olhar aqui. BCP. Isso. BCP. 72. Quanto é que vale esse ângulo aqui, ó? 72 para 180 vale quanto? 108 graus. Então, olha os ângulos do triângulo BCP. 108, 36, 36. Agora, olha para o triângulo grandão, que é o BDC. Aqui é 36, aqui é 36, e esse ângulo todo vale 108. Inclusive, aqui é 72. Beleza? Que aqui também vai ser 72. E esse pedaço aqui, olha, que é o pedaço PD, também é igual a 2, porque eu tenho um triângulo aqui isósceles. Percebeu que a gente saiu detalhando todos os pedacinhos? E para que a gente fez esse detalhamento? Para a gente agora conseguir aplicar aqui a regra da semelhança de triângulo. Porque se esses dois triângulos são semelhantes, nós sabemos que as suas medidas homólogas, as suas medidas correspondentes, são proporcionais. Vai formar uma proporção. E o que é que a gente quer saber? A gente quer saber a medida da diagonal. Seja ela diagonal AC, seja ela diagonal BD, porque todas as diagonais são iguais. Por que elas são iguais? Porque o polígono é regular. Então, descobrir AC é a mesma coisa que descobrir, por exemplo, BD. É a mesma coisa. Descobrir BD. Que é exatamente esse lado aqui do triângulo BCD. Como esse pedacinho daqui para lá a gente não sabe o quanto é aqui, eu vou chamar de X. Só que preste atenção. Se aqui é 36, aqui é 36. Esse triângulo é um pequenininho isósceles. Então, se aqui é X, aqui também é X. Beleza? Vou separar os triângulos agora para a gente fazer a semelhança. Eu sei que tem gente que tem dificuldade de enxergar o que a gente está propondo aqui. Então, eu vou colocar agora o triângulo grandão, que é o triângulo BDC. Olha só. Quanto é que vale BD, que é a diagonal? Vale 2 mais X. É 2 esse pedaço, mais X que é esse pedaço. Quais são os ângulos aqui? 108, 36, 36. Beleza. O que é que a gente sabe mais? A gente sabe que BC mede 2 e que CD mede 2. Pronto. Está aqui as medidas do triângulo maior. Agora, vamos pegar o triângulo pequenininho, que é semelhante, o BCP. Ó, B, C, P. Perceba que aqui é 108, ó. 108, 36 e 36. São os mesmos ângulos do triângulo. 36 e 36. Separando aqui para que todo mundo consiga enxergar e não ter dúvida. Quais são os lados? BC, que mede 2. E aqui, ó, DP e CP são iguais a X. Pronto. Quem é que eu quero encontrar? DD. Ou seja, eu quero encontrar 2 mais X. Eu vou encontrar 2 mais X, que é DD. DD, a diagonal toda. Quando eu encontrar o valor de quem? De X. Para isso, eu vou usar a semelhança de triângulos entre esses dois triângulos que são semelhantes, como ele mesmo disse na questão. A gente nem precisou deduzir. Agora, vamos lá. Vamos começar. X. Está oposto a quantos graus? 36. Quem é que está oposto a 36 graus no outro? 2. Então, X está para 2. Assim como... Quem é o outro lado que eu conheço aqui? 2. 2 está oposto a 108 graus. Quem é que está oposto a 108 graus no outro? 2 mais... O que é que a gente faz agora? Multiplicação cruzada. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Extremos. E daí, gente, olha que legal. Vai sair daqui uma equação de segundo grau. X vezes 2 mais X. Vai ficar o quê? 2X. 2X. Mais X vezes X. X ao quadrado. Igual a quanto? 2 vezes 2, 4. Jogando esse quadro para o primeiro membro da equação, para a gente ficar com a nossa equação de segundo grau aqui a ser resolvida, vai dar X ao quadrado mais 2X menos 4 igual a zero. Precisamos resolver a nossa equação de segundo grau para encontrar o valor de X. Lembrando que X é a medida de um lado. Não pode ser valor negativo. Tem que ser valor positivo. Dois números que a soma dá menos 2. A soma é menos B sobre A. Para a gente lembrar aqui a nossa aula de equação de segundo grau. Então, vai ficar o quê? Menos 2 dividido por 1 dá menos 2. E o produto? C sobre A. O produto é menos 4. Gente, se o produto é negativo, nós temos dois números com sinais diferentes. Um é positivo e o outro é negativo. Como a soma deu negativo, é porque o maior número é negativo. Quem são esses dois valores de X aqui? X igual a quanto? X igual a menos 4. Olha, isso. Soma menos 2 e o produto dá menos 4. Opa, está difícil de achar aqui de cabeça, né? Vamos usar delta aqui mesmo. Não consegui ser feliz aqui para achar as duas raízes, não. Vamos lá. Delta. Delta é igual a quanto? B ao quadrado. Provavelmente não vai dar número inteiro ou racional, né? Delta vai dar B ao quadrado. Menos 4 vezes A, vezes C. Então, vai ficar menos com menos dá mais. Aqui vai dar 20. Olha aí, realmente. Não dá exato, não. Qual vai ser o valor de X? Menos B, ou seja, menos 2. Mais ou menos, não. Só vou colocar mais, porque não pode ser negativo. Raiz de 20 dividido por 2 vezes A, que dá 1. Ou seja, raiz quadrada de 20 é 4 vezes 5, né? 4 vezes 5 vai ficar raiz de 2. Vai ficar menos 2, mais 2 raiz de 5, dividido por 2. Opa, qual é o valor de X? Menos 1, mais a raiz de 5. Esse é o valor aqui. X igual a menos 1, mais a raiz de 5. Vamos lá. Voltando para a questão. A gente achou o valor de X. Ele quer saber qual é a medida da diagonal. E aí? A diagonal vai ser quanto? Cuidado que tem letra B aí na sua cara. Menos 1, mais a raiz de 5. Essa é a resposta? Vamos participar aí, pessoal. Por que não? Porque ele quer BD, que é a C, que são todas as diagonais. É igual a quem? 2 mais X. Então, qual vai ser a nossa resposta para finalizar? 2 somado com quem? Com menos 1, mais a raiz de 5. Opa, essa soma aqui, ó. Mais com menos dá menos. 2 menos 1 dá 1. 1 mais a raiz de 5. Cuidado para não marcar a alternativa errada. Qual é o gabarito correto? Letra A. Questão número 1, muito interessante. Letra A. Nossa primeira questão. EPICAR 2018. Pode anotar e perguntar se tiver alguma dúvida, hein? Vamos lá, então. Segunda questão aí da nossa resolução de hoje. Foi da penúltima prova, né? EPICAR 2021. Significa que a prova foi realizada em 2020 para entrar em 2021, né? A última prova foi EPICAR 2022. Bom, essa questão, então, foi da penúltima prova. Ele coloca o seguinte, ó. Na figura seguinte, todas as medidas estão em centímetro. A área do trapézio BCDE, BCDE, a área do trapézio BCDE é igual a 21 centímetros quadrados. E o quadrilátero ABCDE é um retângulo. ABCDE é um retângulo. Ok. Essas informações são importantes porque o retângulo é um paralogramo, os lados opostos são paralelos e iguais. E isso é bem importante para a gente encontrar algumas medidas aí. Opa, faltou colocar aqui o X, né? CD aqui na vertical é X. Aqui também vai ser X. E em cima também vai ser 3X. Por quê? Porque é um paralelogramo, é um retângulo. Ele quer saber qual é a medida de AH, que é essa alturazinha aqui, ó. Nesse triângulo ABE. Quer saber só essa alturazinha aqui. Bom, vamos lá. Primeiro a gente vai começar calculando aqui a área do nosso trapézio. Esse trapézio que a gente está destacando aqui, ó. BCDE. Como é que se calcular a área do trapézio? Vamos lá. Vamos relembrar para quem não lembra. A área do trapézio é base maior mais base menor vezes a altura do trapézio sobre 2. Tá. Ele está dizendo que a altura desse trapézio é 21. Mas como é que a gente calcula? Base maior. Quem é a base maior? 3X. Mais. Quem é a base menor? Ó. X mais 2. Vezes a altura. Quem é a altura do trapézio aqui, ó. X. Tudo isso dividido por 2. Só que isso aqui a gente sabe porque ele disse que é igual a 21. Resolvendo isso aqui vai dar uma equação. A gente vai resolver e vai encontrar o valor de X. Vamos lá então. Primeiro aqui, ó. 3X mais X vai dar 4X mais 2. Vezes X dividido por 2. Certo? O que é que eu posso fazer aqui, ó. Dividir aqui por 2. Isso aqui é igual a 21. Tá. Dividindo aqui todo mundo por 2 vai ficar quanto? 2X mais 1. Vezes X igual a 21. Olha que legal. Vai dar uma equação segundo grau de novo. E quando a gente multiplicar aqui, ó. Vai dar uma equação segundo grau. Vai ficar o quê? 2X ao quadrado mais X menos 21 igual a zero. Equação segundo grau. Olha que interessante. Segunda questão já vai ficar onde termina no final. Dá uma equação segundo grau para resolver o valor, né? Para achar a medida aí de um lado. Lembrando que, mais uma vez, a gente tem que considerar o valor de X apenas positivo. Porque eu tenho medida. Não existe medida negativa. Vamos lá. Delta igual a B ao quadrado. Ou seja, 1 ao quadrado menos 4 vezes A, que é 2, vezes C, que é menos 21. Isso aqui vai dar quanto? 4 vezes 2, 8. 8 vezes 21. Vai dar 168. O valor de 168 menos com menos dá mais. 1 mais 168, ou seja, 169 que é o quadrado perfeito, tá? 169 é o quadrado de 13. Então, qual vai ser o valor de X? Menos B. B é 1. Menos 1. Mais a raiz quadrada de 169. Perceba que eu não estou usando menos, porque eu não vou trabalhar com o valor negativo. Dividido por 2 vezes A. Cuidado que o A aqui é 2. 2 vezes 2 dá 4. Ok. Qual vai ser o valor do nosso X? Menos 1 mais 13, dividido por 4. 13 menos 1 dá 12. 12 dividido por 4. O valor de X é igual a 3. Primeira etapa que foi resolvida. O valor de X é igual a 3. Então, olha só. Aqui é 3. Isso aqui vai ser 3 vezes 3. 9. 3 mais 2. Isso aqui vai ser igual a quanto? 5. Lembrando que aqui também é 3. E olha que legal. Tudo é 9, né? Se até aqui é 5, então esse pedaço para completar 9 vai ser quanto? 4. Quando ele falou que isso aqui era um retângulo, olha que legal. Retângulo. Triângulo. Retângulo. Quem são os catetos? 3 e 4. Que triângulo é esse? Pitagórico. Portanto, quem é H? É a altura relativa à hipotenusa do triângulo pitagórico, que é 2,4. 2,4 não é assim que está no gabarito. Tudo bem. 24 sobre 10. Que simplificado por 2, você vai achar o gabarito. Vai dar quanto? 12 quintos. Onde é que tem 12 quintos como resposta? Na letra A. Então, o gabarito da questão número 2 é aplicado em 2021. Letra A. Lembre-se que o pitagórico 3, 4, 5. A hipotenusa, então, seria 5. A altura relativa à hipotenusa 2,4 foi o que ele pediu e poderia pedir as projeções. A menor projeção aqui, 1,8 e a maior, 3,12. A hipotenusa toda seria BE, né? Se ele disse BE, era igual a 5. Tranquilo? Pode anotar e perguntar se tiver alguma dúvida. A questão número 4, que está aí na nossa postina na página 18 também, foi da EPICAR 2019. E ela coloca o seguinte, ó. Um artista plástico provenciou uma peça de decoração com características matemáticas conforme representada no troque a seguir. Então, eu destaquei aqui apenas um dos oito pedaços, né? Nós temos oito folhas dessa daí, oito figuras dessa, formando aí, então, como se fosse uma roseta, né? Vamos dizer assim. Aí ele fala, considere OA igual a OB, igual a C, igual a OB. Então, veja que aqui eu peguei OC e OD, são iguais. E, no final das contas, são iguais ao raio. Perceba que isso aqui forma uma circunferência, né? Eu vou continuar aqui, ó, a figura toda, né? Vou tentar montar aqui como se fosse aqui, ó. Isso aqui é o raio dessa circunferência, né? Meu desenho, obviamente, está muito ridículo aqui, desproporcional. Mas, se você imaginar aqui, ó, essa circunferência que você está enxergando aí no seu material, você vai ver que isso aqui é o raio. O raio da circunferência. Essa circunferência. E aí você vai ter vários dessa aqui, né? Formando aí a figura. Beleza? Bom, o que mais que ele falou? Os arcos de circunferência AB, BC, CD, DE, EF, FG, né? Ora tem centro no ponto médio de cada uma das cordas. A, B, C, D, né? Respectivamente, ora tem centro no ponto O. Nossa, você entendeu essa parte aí? Como é que um arco de circunferência, ele tem um centro, ora em um lugar e ora em outro? Fica mudando o centro? Não. Preste atenção por que ele está falando isso. Eu tenho um arco, por exemplo, CD, que eu posso me referir a esse arco aqui, ó. A esse arco aqui, onde o centro dele está aqui nesse metadezinho aqui, ó. Olha pra cá, ó. Está no meio do CD. Agora, se eu me referir a esse arco aqui, que é um arco CD também, ó. Só que esse arco, sim, o centro dele está onde? Está aqui no ponto O. Entendeu? Então, tem o arco aqui, ó, de fora, que o centro dele está aqui, ó, na diagonal, no segmento, né? CD. E tem esse arcozinho menor, que o centro dele está aqui no ponto O, tá? Por isso que ele fala que ora o arco tem centro no ponto médio e ora tem centro no ponto A. Além disso, ele mandou usar o valor de π igual a 3 e mandou utilizar, no lugar da raiz de 2, 1,4. Ok. O que é que ele quer saber? Ele quer saber a área rachurada. Ou seja, eu vou pegar uma área dessa aqui, por isso que eu separei uma só. Vou pegar uma dessa e vou multiplicar por 8. Porque são 8 iguais. Então, eu vou calcular uma e multiplicar por 8. Até aqui, tudo bem? Vamos começar, então, fazendo o seguinte. Primeira coisa. Como é que eu vou calcular uma áreazinha dessa? Vou redesenhar aqui o que eu tenho. Eu tenho um arco por cima, aqui, ó. O centro está aqui. E um arco por baixo. Eu quero essa área rachurada aqui, correto? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou calcular a área desse semicírculo que tem centro aqui. Ou seja, pi r ao quadrado sobre 2. Concorda que é um semicírculo aqui? E vou retirar a área desse outro arcozinho aqui, ó. Mas aí, cuidado. Porque o centro desse arco aqui menor não é aqui. É aqui. Então, eu tenho que enxergar o quê agora? Deixa eu até mudar esse pi ao quadrado sobre 2 aqui. Vamos lá. Fazer assim, ó. Isso aqui é pi r ao quadrado sobre 2. Eu vou descobrir o valor desse raio aqui, que eu não sei quem é ainda. Agora, olhando para esse arco aqui menor, o centro dele está aqui, ó. Então, o que é que eu tenho aqui? Para achar essa areazinha do arco menor. Na verdade, gente, isso aqui é o que a gente chama de segmento circular. Nós fizemos aí na aula passada uma questão utilizando isso aqui. Lembra? A questão muito trabalhosa. Foi a última questão da aula passada. Como é que eu calcular o segmento circular? Eu tiro a área do setor circular, que eu vou depender desse ângulo aqui. Já já eu digo quanto é que é. Está fácil. É quanto? 45. Por que 45? Porque são 8 iguais. Então, cada pedacinho desse aqui, ó. Vai ser a oitava parte de 360. Então, se eu pegar 360 e dividir por 8, eu vou chegar em 45 graus. Beleza? Então, eu vou pegar a área do setor e retirar quem? A área desse triângulo aqui, ó. A área do segmento é a área do setor da circunferência, no setor circular, aliás, desculpa, e vou retirar o triângulo. Beleza? Até aí? Quando eu chegar na área do segmento, o que é que eu faço? Eu pego a área do semicírculo, que é PR² sobre 2, e retiro o que aí? O segmento circular. Então, resumindo, olha só o que é que eu vou escrever aqui para deixar registrado. Quem vai ser a área rasturada, que é a área que nós estamos procurando? Serão oito pedaços desse aqui. Então, será oito. Vezes quem? Oito vezes PR² sobre 2, menos a área do segmento circular. Menos a área do segmento circular. Eu vou pegar isso aqui, ó, subtrair e multiplicar pouco por pouco. Beleza? Até aí? Vou dar um tempinho para você anotar, porque eu vou apagar para a gente começar, então, a achar o valor do raio, o valor dos elementos que estão aí. Anota aí. Gente, nosso próximo passo vai ser encontrar agora o raio desse semicírculo aqui menor. Ó, na verdade, desse semicírculo aqui, ó. Na verdade, é o semicirculozinho, né? E aqui não é semicírculo, né? Aqui é um arco de circunferência do setor circular. Eu quero achar o raio menor. O raio menor, se você observar, ele é exatamente a metade do lado do triângulo, que é CD. Correto? E nós temos aqui, olha, R e aqui também nós temos R. Não esqueça que isso aqui é O. OC, OD, OB, OA são os raios da circunferência toda aqui, ó. Então, ó, tem dois lados aqui que é R e temos agora o quê? Esse outro lado aqui, CD, que é dois Rzinhos. O que é que eu vou usar para encontrar o Rzinho? Eu vou usar simplesmente leite de cosseno. Por quê? Porque eu quero achar esse lado que está oposto ao ângulo, eu só conheço esse ângulo. Então, eu vou usar leite de cosseno. Como é que vai ficar isso aqui? Então, preste atenção. Dois Rzinho ao quadrado, que é o lado CD, correto? Dois Rzinho é o lado CD. Vai ser igual a quem? O quadrado dos outros dois lados do triângulo. Quem são os outros dois lados do triângulo? Rzão. Então, Rzão ao quadrado, mais Rzão ao quadrado, menos duas vezes Rzão, vezes Rzão, vezes o cosseno do ângulo, que no caso é 45 graus. Beleza? Então, vai ficar como aqui? 4 Rzinho ao quadrado, igual Rzão mais Rzão, 2Rzão ao quadrado, menos duas vezes Rzão, vezes Rzão, Rzão ao quadrado. E quanto é que é o cosseno de 45? É igual ao seno, raiz de 2 sobre 2. Corto 2 com 2. 4 Rzinho ao quadrado vai ser igual a quem? 2Rzão ao quadrado, menos Rzão ao quadrado, raiz de 2. Até aí, tudo bem? Beleza aí? Eu tenho Rzão ao quadrado multiplicado pelo raiz de 2. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o Rzão ao quadrado em evidência. Então, 4Rzinho ao quadrado vai ser igual a Rzão ao quadrado em evidência, e vai ficar o quê? 2Rzão ao quadrado, dividido por Rzão, vai sobrar quem? 2, menos Rzão ao quadrado, vezes raiz de 2, dividido pelo Rzão ao quadrado, vai cortar o Rzão, vai sobrar raiz de 2. Isso aqui é álgebra básica, gente. Essa altura do contendado, vocês não podem mais ter dúvida, estão tirando dúvida de racionalização, de soma de termos, é álgebra elementar aqui. Agora, a gente quer saber o valor de Rzinho. Então, o 4 que está multiplicando vai passar o quê? Dividindo Rzinho ao quadrado vai ser igual a Rzão ao quadrado, que multiplica 2 menos raiz de 2, dividido por 4. Finalmente, quem é o valor de Rzinho? Raiz quadrada disso aqui tudo. Raiz quadrada de Rzão ao quadrado, que multiplica 2 menos a raiz de 2, tudo isso sobre 4. Tá, isso aqui vai ser igual a quanto? Quanto é a raiz quadrada de R ao quadrado? R, Rzão. Raiz quadrada de 2 menos raiz de 2 não existe, então vai continuar 2 menos a raiz de 2 dentro da raiz quadrada. Correto? E a raiz quadrada de 4? 2. Então, o que a gente encontrou? A gente encontrou que Rzinho é igual a Rzão, que multiplica a raiz quadrada de 2 menos a raiz de 2, tudo isso dividido por 2. Anota até aí, porque a gente vai precisar desse valor. Bom, continuando aqui, o próximo passo agora vai ser achar a área do segmento circular. Lembrando que o segmento circular é esse pedacinho que eu estou destacando aqui agora, aqui, vermelho. Vai ser o quê? Vai ser a área do meu setor circular todo, que é a fatia da pizza. Lembrando que aqui é um ângulo de 45 graus. Então, quem é a área do setor circular? Então, calculando a área do segmento agora. Vai ser Pi Rzão ao quadrado, porque aqui é o Rzão, sobre quanto? 8. Haja vista que 45 graus é um oitavo de 360. Ok. Menos a área do triângulo. Esse triângulozinho aqui, como é que eu calculo a área dele? Esse triângulo. Eu tenho dois lados consecutivos e um ângulo entre eles. Nós também já vimos isso aqui. Vai ficar A vezes B, R vezes R, vezes o seno do ângulo entre eles, ou seja, 45 graus sobre 2. Está aí a área do segmento circular. Vamos terminar de resolver, é óbvio, né? Então, vamos lá. Pi Rzão ao quadrado sobre 8, menos Rzão ao quadrado, que é R vezes R, raiz quadrada, é, seno de 45 é raiz quadrada de 2 sobre 2. Só que tudo isso está dividido por quanto? Por 2. Como é que vai ficar isso aqui? Fazendo devagarzinho, passo a passo. Pi R ao quadrado, quem já tem prática, não precisa fazer devagarzinho assim não, já pode ir direto. R ao quadrado, raiz de 2 sobre 4. Por que sobre 4? Porque eu vou repetir a primeira e vou multiplicar pelo inverso de 2, que é 1 sobre 2. Vai ficar 2 vezes 2 embaixo, vai dar 4. E agora, para finalizar, eu vou tirar o quê? O MC, que é 8. 8 dividido por ele mesmo dá 1, uma vez Pi R ao quadrado, Pi R ao quadrado, menos 8 dividido por 4 dá 2, 2Rzão ao quadrado, raiz de 2. E agora, coloco o Rzão em evidência. Vai ficar o quê? Rzão ao quadrado em evidência. Pi Rzão ao quadrado dividido por Rzão ao quadrado, sobra quem? Pi menos 2Rzão ao quadrado, raiz de 2 dividido pelo raiz R ao quadrado. Vai cortar o R ao quadrado com o R ao quadrado, mas sobra quem? 2 raiz de 2. Tudo isso sobre quanto? E aqui, chegamos no valor da área do segmento circular. Você vai anotar isso aqui, para a gente, então, agora, substituir e achar a área rachurada, que é 8 vezes Pi R ao quadrado sobre 2. O R ao quadrado está aqui para a gente substituir. E a área do segmento circular a gente encontra aqui no final. Vamos só substituir para fazer esse cálculo final. Anota até aí. Agora sim, para a gente chegar na nossa resposta final, o que é que a gente vai fazer? No lugar de R ao quadrado aqui, eu vou colocar tudo isso aqui. Agora, preste atenção. De novo, é uma divisão de fração. O denominador de R ao quadrado não é 4? Eu vou cortar 4 com esse 2 aqui? Mesma coisa que aconteceu aqui. Multiplica 2 vezes 2, deu 4. Então, aqui vai ficar o quê? 4 vezes 2, vai dar quanto? Então, aqui vai ficar assim. A nossa área. 8 que multiplica quem? Pi que multiplica R ao quadrado. Quem é R ao quadrado? Rzão ao quadrado multiplica 2 menos raiz de 2. Tudo isso dividido por... Opa, vou colocar aqui. Tudo isso dividido por quanto? Por 8. Porque é 4 daqui com 2 daqui. 4 vezes 2, 8. Menos, menos a área do segmento circular que a gente já calculou, ela prontinha. Quanto é que é? R ao quadrado, que multiplica pi menos 2 vezes a raiz de 2. Tudo isso dividido por quanto? 8. Eu não vou multiplicar a propriedade distributiva, não vou multiplicar. Então, vai cortar esse 8 aqui. Quando eu for multiplicar, vai cortar o 8 aqui também. Então, o que é que vai sobrar? Pi Rzão ao quadrado, que multiplica 2 menos raiz de 2, menos Rzão ao quadrado, que multiplica pi menos 2 raiz de 2. Correto? Dá para colocar alguém em evidência aqui nessa expressão enorme? O Rzão ao quadrado daqui com o Rzão ao quadrado daqui. Colocando o Rzão ao quadrado em evidência, até porque se você olhar para o gabarito, as alternativas estão em função desse Rzão ao quadrado. Esse produto todo, dividido por Rzão ao quadrado, vai cortar, vai sobrar quem? Pi, que multiplica quem? 2 menos raiz de 2. Menos. Vai cortar. E aí, vem para cá. Menos pi. E aí, menos com menos vai dar o quê? Mais 2 raiz de 2. Sim ou não? Vou cortar aqui o pochete. Lembrando que aqui vai multiplicar agora. Então, vai ficar Rzão ao quadrado e multiplica quem? 2pi. menos pi raiz de 2, menos pi, mais 2 raiz de 2. 2pi menos pi. Vai dar o quê? Pi. Pi. Agora, olha só. Menos pi raiz de 2 com mais 2 raiz de 2. Vai dar o quê aqui? Coloca o raiz de 2 em evidência. Vai dar o quê aqui? Vai dar 2 menos pi. Só troquei a posição. O 2 está positivo na frente. E o menos pi aqui atrás. E multiplica quem? Isso aqui somando, né? Multiplica quem? Raiz de 2 em evidência. Agora, eu vou substituir os valores. Por quê? Porque ele disse que o valor de pi era quanto? 3. Mais 2 menos 3. Calma aí. Que multiplica a raiz de 2, que é quanto? 1,4. Não esquece de colocar em parênteses. Não ia dar merda aqui. Vou pegar menos 3 com menos 3. Aí ia dar errado. Como é que vai ficar aqui agora? Olha só que legal. Vai ficar 3. Aqui vai ficar o quê? 2 com menos 3 vai dar quanto? Só que é menos 1 vezes 1,4. Ou seja, menos 1,4. Que multiplica quem aqui? R². Quanto é 3 menos 1,4? 1,6. Multiplica quem? R². Qual é a alternativa correta da questão número 4? Letra B de bola. Gente, você pode fazer trabalho enorme. É porque eu tive que fazer devagarzinho, detalhe por detalhe. E mesmo assim, tem gente que ainda vai ter tudo no que eu fiz. Se você tem prática nos cálculos, você resolve isso aqui na metade do que eu fiz aqui agora. Mas é dominar as operações. Já viu o que você põe cortando para ganhar tempo. Mas essa é a resposta. 1,6. R². A alternativa correta é a letra B. Questão número 12 da nossa apostila, página 20. Questão da EPICAR 2016. A figura está no quadro e as informações também. Vamos ler o texto para entender o que ele quer e o que é que ele deu para a gente. Um terreno com o formato de um triângulo retângulo. Esse terreno aqui ABC. Formato de um triângulo retângulo aqui, reto em A. Será dividido em dois lotes por cerca feita na mediatriz da hipotenusa. Então, olha só que legal. Dois lotes. O lote de um, o lote de dois. E esse MP aqui é a mediatriz. Ou seja, está dividindo aqui a hipotenusa no meio. Formando o quê? Um ângulo de 90 graus. Então, a gente já sabe que CM é igual a MB. Porque esse aqui é mediatriz. Mediatriz divide o lado ao meio, formando o ângulo de 90 graus. Beleza. Sabe-se que os lados AB e BC medem respectivamente 80 e 100. Assim, a razão entre o perímetro... Olha só o que é que ele quer. A razão é a divisão. Eu vou dividir o perímetro do lote 1 pelo perímetro do lote 2. O lote 2 é um triângulo retângulo. O lote 1 é um quadrilátero APMC. Então, eu quero dividir o perímetro do quadrilátero APMC pelo perímetro do triângulo TNB. Para isso, a gente precisa achar as medidas dos lados. Porque o que é o perímetro? É a soma dos lados. Beleza? Tranquilo até aí? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos logo colocar aqui. AB mede 80. Ou seja, esse cateto aqui mede 80. E BC mede 100. Ou seja, essa hipotenusa toda aqui mede 100. Que triângulo é esse? 80 e 100. Pitagóico. Então, isso aqui vale quanto? Já sabe que a 100 vale 60. Outra coisa. Se isso aqui é mede a 3,5. É o meio. 50 e 50. Beleza? Já é um começo. Na verdade, deu mais alguma coisa? Deu nada. O que é que a gente vai ter que tentar descobrir agora? Semelhança entre esse triângulo retângulo menor e o triângulo retângulo maior. Porque existe. Sabe por que eu digo que existe? Porque nós temos ângulos 90 aqui e ângulos 90 aqui. Esse ângulo de vértice B, que eu vou chamar aqui de teta, é o mesmo ângulo do triângulo menor e do triângulo maior. Portanto, se eu chamar esse ângulo aqui de Φ, esse ângulo aqui necessariamente tem que ser Φ. Beleza? Por que 30 e 60? De forma alguma ele é pitagórico. O todão. É pitagórico? É pitagórico. Mas o que é que tem a ver o pitagórico com ser 30 e 60? O cateto oposto a 30 é a metade da hipotenusa. É isso que você está querendo falar? O triângulo é Φ? O pitagórico não é triângulo é Φ. Nada a ver. Agora, eu tenho dois triângulos semelhantes. Porque os ângulos são os mesmos. Beleza? Tá. E agora? O que é que a gente faz? O que é que a gente faz? A gente vai fazer a semelhança de triângulo. Gente, como esses dois triângulos são semelhantes, eu posso, por exemplo, achar esse pedaço aqui, o Pb, que é a hipotenusa do triângulo menor. A hipotenusa do triângulo menor é Pb. Está para a hipotenusa do triângulo maior, que é quanto? 100. Assim como, qual é o lado que eu conheço aqui? É o lado Nb, que vale 50, que está oposto a Φ. Então, 50 está para quem? Quem é que está oposto a Φ no triângulo maior? Φ. Quem é que está oposto? 80. Tá boa. Cortou. Vamos ter o quê? Pb vezes 8, né? 8 vezes Pb. Igual a quanto? 100 vezes 5. 500. Qual vai ser o valor de Pb? 500 dividido por 8. Isso aqui dá 62,5. Só para a gente ganhar tempo. 62,5. Quem é que eu consigo achar agora? Eu consigo achar... MP. E consigo achar AP também, subtraindo de 80. Por que eu quero achar quem é MP? Por que é tão importante achar MP? Porque ele vai fazer parte tanto do perímetro do triângulo, que é a área 2, como do quadrilátero, que é da área 1. Então, MP é crucial de ser encontrado. Como é que a gente acha o valor de MP? MP está oposto a quê ano? MP está oposto a... Quem está oposto a teta no triângulo maior? 60. No triângulo maior, quem está oposto a teta? 60. Então, MP está para 60. Assim como... O que é que eu consigo achar? De novo. 50, que está oposto a fi. Quem é que está oposto a fi? 50 está para 80 de novo. E eu falo, é, 60. Aí, cortou aqui de novo. O que é que a gente vai ter de novo? Meio pelos extremos. 8 vezes MP é igual a 6 vezes 5, 30. 300. Qual vai ser o valor de MP? 300 dividido por 8. Quanto é que está 300 dividido por 8? O 2 dá 150, 75, 75 dividido por 2. 75 dividido por 2 dá 37,5. Pronto. MP, 37,5. Aí, agora, a gente consegue achar a P. Quem é a P? A P é 80 menos 62,5. Tudo não é 80? Eu não sei que esse pedaço aqui de PP a gente achou que é 62,5. Se eu tirar 62,5, eu fico com a P. Então, a P é 80 menos 62,5. Que é igual a quanto? 17,5. Pronto. Tudo que a gente precisava, a gente tem ali agora. O que é que a gente vai fazer? Vamos lá. O perímetro 1. Vou colocar assim. Quem é o 1? MP, que dá 37,5. 1 não, esse é o 2. 37,5. mais PB, que é 62,5, mais 50. Correto? Quanto é que vai dar isso aqui? 37 com 60 dá 90, 100, 150. É isso mesmo? 30 com 60 dá 90. 7,5 com 2,5 dá 10. 90 com 10 dá 100, 150. Pronto. Agora, o 1, que é o quadrilátero. Vamos somar os quatro lados do quadrilátero. 50 mais 60. 50 mais 60. Mais AP, 17,5. mais MP, que é 37,5. Quanto é que vai dar isso aqui? 110, né? 10 com 30 dá 40. 40 com 15. 55. 165. Acabou. O que é que a gente faz agora? Perímetro 1. 165. Dividido pelo perímetro 2, que é 150. Dá para simplificar isso aqui por 15. Em cima e embaixo. 165 dividido por 15 dá 11. E 155 dividido por 15 dá 10. 11 décimos é a razão. Qual é a alternativa correta? Letra D. Que delícia. Nossa última questão de hoje, questão número 14 da página 20 da nossa apostila, é uma questão da EPICAR 2013. Ele coloca esse ABCD sendo um paralelogramo, cujos lados AB e BC medem respectivamente 5 e raiz 10. Prolongando o lado AB até o ponto P, obtém-se o triângulo APD, cujo ângulo APD é congruente ao ângulo ACP. Olha só que informação interessante. Vamos colocar essa informação aqui agora. O ângulo APD, APD, esse ângulo aqui, APD, eu vou chamar de teta, ele é congruente ao ângulo ACB. ACB. Esse ângulo aqui também é teta. Pronto. É isso aí. Bom, ele quer saber, então, a medida de AP. Quem é AP? Esse pedacinho aqui do prolongamento. A gente quer saber quem é esse X aqui, de A até P. Somente isso. Como é que a gente resolve essa brincadeira aí? Semência de triângulo? Com certeza a gente vai usar semência de triângulo aí. Vamos começar fazendo assim. Olha só. No triângulo ABC, ABC, eu já tenho esse ângulo teta, eu vou chamar esse ângulo aqui de fi. O que é que eu não posso esquecer? Que ele disse que ABCD é um paralelogramo. Então, por exemplo, esse ângulo daqui é igual a esse ângulo daqui. Certo? Assim como esse ângulo todo aqui, de vértice A, é igual a esse ângulo todo aqui de vértice C. porque os ângulos opostos no paralelogramo, eles são o quê? São iguais. Tá. Vamos colocar aqui. AB é igual a 5, né? Esse pedaço aqui, ó, é 5. E BC, que é esse lado aqui, vale raiz de 10. O que é que a gente não pode esquecer? Que sendo um paralelogramo, os lados opostos são paralelos e iguais. Então, CD lá em cima também é 5. Assim como AD vai ser igual a quanto? Raiz de 10. São paralelos, são iguais. paralelos, né? O alas oposto, paralelos e iguais. Gente, só em montar essa figura, a semelhança aí, ela tá sendo pedida entre dois triângulos aí. Quais são os dois triângulos que você consegue enxergar? Que é possível sair uma semelhança aí? CAB. CAB, cadê? CAB ou ABC, certo? E quem seria o outro? IDPA. Por que que não seria ADC? Porque eles são iguais. São dois triângulos iguais. Se você observar, são os mesmos lados. Aqui você já sabe. E como ele quer saber AP, eu preciso realmente achar aqui, o lado do triângulo APB. Então, vamos ter que descobrir, comprovar essa semelhança. Preste atenção. eu já tenho esse ângulo igual, teta, e esse ângulo aqui também é? É. Já tem esse ângulo igual. E agora, como é que eu faço para descobrir os outros ângulos, comprovar que os outros ângulos são iguais? Veja bem, esse ângulo daqui, ele não pode ser igual a esse ângulo daqui, de vértice B. Pode? Porque eu estaria dizendo que esse ângulo é igual a esse. Não é verdade? Então, eu vou, obviamente, poder deduzir que esse ângulo aqui é igual ao F. E, consequentemente, esse ângulo aqui é igual a quem? Vamos chamar aqui de beta. Esse ângulo aqui é o ângulo de beta. Tranquilo? Não precisa fazer essa dúvida, não. Tem uma maneira de comprovar que isso aqui é beta. Olha só. Não, parograma? Esse lado é paralelo a esse. Sim ou não? Isso aqui é uma transversal. Ângulos alternos internos. São o quê? Então, eu já matei que realmente isso aqui é beta e isso aqui é beta. Então, se esse aqui é F, esse daqui só pode ser F. os três ângulos são iguais. Teta, beta, F. Teta, beta, F. Dois triângulos semelhantes. Agora é só eu usar a semelhança para achar os valores. Eu quero achar X. X está oposto a quem? Quem é que está oposto na F no outro triângulo? Raiz de 10. Então, X está para a raiz de 10. Beleza. Quem é o outro lado que eu conheço aqui no triângulo a PD? Raiz de 10. Raiz de 10 está oposto a quem? Quem é que está oposto a teta do outro? Sim. Então, a raiz de 10 está para... Agora, de novo, você vai fazer a multiplicação cruzada. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 5 vezes X? 5X. Quanto é a raiz de 10 vezes a raiz de 10? 10. A raiz de 10 ao quadrado vai cortar 10. Então, qual é o valor de X? X. 10. 20 por 2? Pelo menos até hoje de 40 era 5. Não sei se mudou. Letra? B de porta. E Zé Filipe. Está na boca do Brasil.